E Odair Helman é o novo técnico do Santos para 2023, ele vem com o aval do coordenador de esporte Falcão, presidente do Santos também deu esse aval, afinal Odair Helman já foi um desejo do Santos quando o Santos estava para demitir o Fabian Bustos, antes do Santos fechar com o Lisca, o Santos também tinha ido atrás do Odair Helman e agora juntou a vontade antiga do Santos com a vontade do então coordenador de esporte Falcão e Odair Helman será técnico do Santos em 2023. A pré-temporada do Santos começa agora dia 14 de dezembro, já mirando o Campeonato Paulista para janeiro, então vamos discutir o que ele pode fazer pelo Santos na próxima temporada. Mas antes, vamos ao vídeo do anúncio, Rueda e Falcão anunciando Odair Helman. E na volta a gente vem comentando essa contratação do novo treinador do Peixe, finalmente. Confere aí. A gente já tem o treinador para 2023 já contratado, é o Odair Helman, tá? É fruto de um trabalho do Falcão com o Santos Futebol Clube, está confirmado, é nosso treinador em breve está aqui para assinar o contrato junto com a gente. Ficou aí mais três profissionais, trabalho com ele, então a gente teve a possibilidade de dividir a opinião em relação à contratação de um profissional que é o Odair, que certamente vai ser um profissional de muito destaque aqui também do Santos. Antes da gente falar sobre a contratação do Odair, só uma coisa que eu queria ressaltar do anúncio é que eu gostei com a agilidade que as coisas aconteceram. Agilidade desde a contratação do Falcão, tá? Porque antes disso o que teve foi muita demora. Mas eu gostei de antes da apresentação do Falcão já ter um nome. Ele vai para a apresentação oficial, que acontece nessa quinta-feira, com um técnico. Então ele pode falar melhor o planejamento que ele já imagina para o Santos para 2023. Então gostei que no anúncio do Falcão, mostrando ele assinando o contrato e tal, já veio o anúncio do Odair Helma. Então achei uma sacada bacana do Santos. Demorou, 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 mas pelo menos isso achei que foi muito bem feito o anúncio do novo técnico do Santos. Vamos agora discutir. Nájulo, o que você achou da contratação de Odair Helma? Já pedi a sua opinião aqui, vou dar a minha. Nesse primeiro momento, eu acho que é um nome de segurança. Não é o nome dos meus sonhos, que você me perguntasse, Nájulo, qual técnico você gostaria para o Santos em 2023? Não seria a minha primeira opção. Mas, com o que nós temos no mercado e com as negativas que o Santos teve, tentou Bielsa, não conseguiu, tentou BKSS, não conseguiu. Voivoda, ao que tudo indica, pode ser que ele continue no Fortaleza. E entre Odair Helma e Barbieri, que era um nome que estava aparecendo como provável técnico do Santos, eu prefiro o Odair Helma. E explico alguns motivos. Ele foi um treinador que no Internacional e no Fluminense, se a gente olhar elenco, nome por nome, dos jogadores desses dois clubes que ele passou recentemente, era um time bem modesto. Não era um time que tinha grandes estrelas, grandes expectativas. Ele pega o Internacional, por exemplo, no finalzinho de Série B, sobe com o Inter e já leva o Internacional para uma Libertadores. Chega também em final de Campeonato Carioca contra um Flamengo, jogando muita bola contra esse time do Flamengo. Conseguiu algumas posições até alta em relação ao Campeonato Brasileiro com o Fluminense e com o Inter. Enfim, eu acho que é um treinador que ele consegue dar organização para o time que ele está comandando, o caso Santos. Não sei se ele vai fazer uma campanha espetacular, mas eu acredito que de todas as opções, de todos os nomes contratados de treinador do Santos até aqui, pela gestão Rueda, é um nome que eu acredito que pode fazer um trabalho melhor. E quando eu falo um trabalho melhor, não é um trabalho mediano, um trabalho medíocre, que é uma das coisas que eu venho batendo nessa tecla. O Santos não pode continuar sendo medíocre para a próxima temporada. Mas eu acredito que, com uma organização dentro de campo, que a gente espera que o técnico ofereça, com uma organização fora de campo, com o Falcão, e com a contratação de bons jogadores, acredito que pode ser um ano que o torcedor Santista seja muito mais feliz do que triste. Pode ser um ano que o Santos volte ao mata-mata do Campeonato Paulista, o que é obrigação, tá? Isso aí, independente do técnico, independente de contratação de jogador, é obrigação o Santos voltar para o mata-mata do Paulista, é obrigação do Santos ir bem numa Copa Sul-Americana, avançar, não sei se vai ser campeão ou não, mas tem que fazer uma campanha boa. Campeonato Brasileiro, não tem nem que o Santista pensar em fazer conta para não cair. Então, que 2023 comece a ser uma mudança de chavinha no Santos Futebol Clube. Que o presidente Andrés Rueda, que diz que não vai se candidatar a uma reeleição, entregue o Santos, independente para quem vencer as eleições, bem melhor, financeiramente e também esportivamente. Porque é Santos Futebol Clube. O futebol precisa estar bem, precisa estar ali no topo para honrar a história vitoriosa que o Santos tem. Mas, vamos aqui a alguns números aqui do Odair Helma, começando pelo Internacional. Como eu disse, ele pega o Inter, que estava voltando de uma Série B, consegue levar para uma Libertadores. O retrospecto geral, ele ficou 20 meses na equipe do Inter. Isso para técnico no Brasil também é uma coisa que é raro. 20 meses não é equipe. Ficou em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de 2018. Terceiro lugar é uma boa colocação. Melhor do que a décima segunda, por exemplo, que é a que o Santos terminou esse último Campeonato Brasileiro. Foi vice estadual em 2019. Vice da Copa do Brasil em 2019. Chegou até as quartas de final da Libertadores em 2019 e teve um aproveitamento de 60% no Internacional. Aproveitamento bom, né? 60% mais aí do que a metade. E fez boas campanhas. Se a gente pegar aqui o Campeonato Brasileiro e tal, ganhou muitos vices? Ganhou. Mas, né, não brigou para não cair. Não brigou para não cair. Que, infelizmente, foi uma rotina nesses dois últimos anos do Santos. Brigou para não cair no Paulista do ano passado, esse ano. Brigou para não cair nos dois últimos brasileiros, né? Esse e do ano passado também. Então, isso tem que mudar. Fluminense. Foi vice-campeão carioca. E foi um jogo que ele jogou bem contra um Flamengo. Um Flamengo que tem muito mais orçamento, muito mais jogadores de renome do que o Fluminense naquele momento. Foi eliminado na quarta fase da Copa do Brasil. Eliminado na primeira fase da Copa Sul-Americana. Isso não é bom. Isso espero que não aconteça no Santos. Quinto lugar no Brasileiro, né? E isso, acho que quinto lugar no Brasileiro é uma posição bacana. Te dá uma vaga na Libertadores, por exemplo. E o Fluminense também não tinha um elenco recheado de estrelas. Ele soube organizar isso de uma forma interessante. E teve um aproveitamento de 56% na equipe carioca. E aí, no clube árabe, que eu não vou me arriscar a falar o nome do clube, ele teve um aproveitamento de quase 50%. 22 vitórias, 19 empates e 19 derrotas. E sob o comando dele, o time terminou em sexto lugar no Campeonato Nacional e chegou às semifinais da Copa do Presidente. Grande campeonato. Deve ser um grande campeonato. Mas, enfim, aí ele saiu lá do clube árabe em comum acordo. Estava ainda, acho que ele ainda nem está no Brasil. Deve estar voltando ao Brasil. Enfim, assistiu, se eu não me engano, o Amistoso da Argentina e já vai retornar ao Brasil. Porque, obviamente, agora ele tem um novo clube aqui no Brasil. E na base, esqueci de falar da base. Na base, ele foi auxiliar de Rogério Micali nos Jogos Olímpicos de 2016. Então, ele é um treinador também que tem essa experiência com jovens atletas, o que é a cara do Santos. O Santos precisa de treinador que saiba trabalhar com a base. Saiba trabalhar com a base. Dito isso, que precisa saber trabalhar com a base, já emendo ao estilo de jogo do Odair Helm. Principalmente no Fluminense e também no Internacional, ele ficou muito conhecido pelo estilo mais defensivo. A famosa retranca, o popular retranca que todo mundo fala. Só que, ele consegue arrumar defesa. Os times do Fluminense e do Internacional eram times que tinham boas defesas. Tinha jogada e ensaiada de bola aérea. Então, era um time também que fazia muitos gols de bola aérea e também sabia se defender nesse sentido. Só que, em defesa do Odair Helm, ele diz que ele montava esses times por conta das opções que ele tinha no elenco. Dito isso, as opções que ele tem no elenco do Santos hoje, se a gente puxar rapidinho os nomes de destaques do Santos, é o seguinte. Soteudo, Ângelo, Marcos Leonardo. Três jogadores de ataque. Ok. Tem o Rodrigo Fernandes, que é defensivo, marcação, e o goleiro João Paulo. Na minha opinião, são esses cinco jogadores do Santos de destaque. E você tem jogadores que você precisa potencializar, como um Soteudo, como um Ângelo, como um Marcos Leonardo. Você precisa potencializar esses jogadores. Então, você precisa ter um estilo de jogo que jogue para eles, não um estilo de jogo que vá ser retrancado, completamente defensivo. É o que eu sempre falo. Tem a hora certa para você atacar, tem a hora certa para você se defender. Vai ser um treinador que vai jogar bonito? Não sei. Nos últimos clubes que ele passou, tanto o Fluminense como o Internacional, ele era um técnico competitivo. Não era um cara que tinha um futebol vistoso, que você assistia o Internacional e o Fluminense tomando um vinho. Né? Mas, era um time que entregava resultados com aquilo que ele tinha no seu plantel. Então, estou ansiosa para ver como será esse trabalho do Odair Helma. E uma coisa também que a gente precisa lembrar é, o Santos agora tem executivo, coordenador de esporte, enfim. Tem um técnico, mas agora também precisa de reforços. Em letras garrafais. Reforços. Para que você tenha também material humano, para que o técnico consiga desempenhar o bom trabalho que a gente imagina, né? E torce para que ele faça ano que vem. E, além disso, né? Imagino que com essas definições, tanto de Falcão como também de Odair Helma, a gente começa agora, nos próximos dias, a discutir saídas e chegadas de jogadores. Quem pode agregar ou não. E uma outra coisa, se ele fala em um estilo de jogo, de acordo com as peças do elenco, ele meio que vai começar um trabalho do zero, né? Juntamente com o Falcão. Então, ele pode escolher as peças que ele deseja, juntamente com o departamento de futebol do Santos, para quem sabe montar um Santos mais ofensivo, um Santos mais retrancado, enfim. Aí é a avaliação do técnico e do Falcão também. Mas, estou ansiosa. ansiosa. Nesse primeiro momento, Nájila, você gostou da contratação? Me agrada. Não é um nome que me... Por exemplo, o Lisca. O Lisca, quando foi contratado pelo Santos, eu falei, meu Deus do céu. Está na cara que o Lisca não dura muito tempo no Santos. E nem ficou dez jogos, né? O Odair, eu acho que se o Santos... Realmente, tá? Realmente. Não é papo de querer ser otimista, não. Eu acho que se o Santos entregar bons jogadores na mão dele, eu acho que ele pode fazer um campeonato brasileiro, bem melhor do que dessas últimas temporadas. Acho, assim, que o Santos não pode errar. E o nome do Odair, como eu comecei aqui o vídeo, eu acho que é o nome de segurança. Não é o suprassumo, não é aquele cara que é a primeira opção de nenhum Santista. Eu imagino que nenhum de vocês que está me assistindo aqui, ou se tiver, me corrija aqui nos comentários. Ah, a minha primeira opção era o Odair. Mas eu também não imagino que seria a última opção de todo mundo. Eu acho que aqui e ali, né? A opção de segurança. Vamos torcer. O Santos tem que começar a pensar mais alto para o ano que vem. E agora a gente também precisa de reforços, contratações. Então, legal, tem Falcão. Legal, tem Odair. Agora precisamos de contratações. Mas me conta aqui nos comentários o que você achou dessa chegada de Odair Helman, que não teve novela, né? Todo mundo confiando que seria o Barbieri. Aí vem Falcão, muda os planos e será o Odair. Enfim, grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.